Na manhã desta quarta-feira, Padre Joel foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Valmor de Oliveira recebeu com alegria a notícia da nomeação. O povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte, também agradecido ao sim do Mons. Joel Maria dos Santos, o recebe com muita alegria em comunhão com o seu ministério. Em meio a desafios enormes da vida humana, do nosso tempo e da nossa sociedade brasileira. Esse irmão dá o seu sim para proclamarmos a palavra de Deus juntos e anunciar o reino. Em conversa com a nossa equipe, Mons. Joel falou sobre as expectativas em assumir essa nova missão e como recebeu a nomeação do Santo Padre. Confiando na graça de Deus, quero colocar-me com os limites que tenho, mas com o desejo sincero de caminhar juntos, como é a grande convocação que o Papa Francisco nos faz por ocasião do sínodo dos bispos para a sinodalidade. Hoje, o Papa Francisco também fez outras duas nomeações de bispos para o Brasil. Para a Diocese de Camassari, na Bahia, o nomeado foi o padre de Seu de Oliveira Medeiros, da Diocese de São João do El Rey, em Minas Gerais, e atual subsecretário adjunto-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Já para o município de Colatina, no Espírito Santo, o nomeado foi Padre Lauro Sérgio Versiana e Barbosa, da Arquidiocese Metropolitana de Mariana, também em Minas Gerais. Até então, paroco de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, na zona da Mata Mineira. Tchau. Tchau.